Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolim. Deixem isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui. E vocês já reconhecem, né? Esse sorrisão no rosto é porque teremos uma trollagem, 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 trollagem. Gente, você sabe que a pessoa gosta de uma trollagem quando ela tem até uma dancinha no canal para trollagens, não é mesmo? Então é o seguinte, eu vi essa trollagem lá no canal do Enaldinho, inclusive, Enaldinho, você sabe que eu te amo, te admiro muito, 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 muito. E ele me dá várias inspirações de trollagem, eu achei essa trollagem mais do que sensacional. Eu simplesmente vou trollar a galera da casa de que eu perdi a memória completamente. Como assim, Carol? Vai perder a memória completamente? Então, o que eu pensei? Em cair da escada, supostamente, né? É óbvio, hoje é um sábado à tarde, ninguém tá gravando. Então ninguém imagina que, neste momento, eu estou aqui no quarto gravando pra vocês, combinando essa trollagem com vocês, porque eu amo, que vocês sempre sabem antes de todo mundo, não é mesmo? Uma pessoa que eu acho que vai ter que saber também é o João. Porque quem acompanha este canal maravilhoso sabe que o João estraga todas as minhas trollagens. A de tripofobia, ele pegou e meteu a mão na cara da Maria e estragou a minha trollagem. Várias, 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 ele simplesmente mete a mão e estraga. Então, como ele me conhece bem, talvez eu não consiga, sabe? Tipo assim, enganar tão bem ele. Mas os outros, eu tenho certeza que sim. Então eu vou chamar ele, vou explicar pra vocês o que eu pensei. E aí, simplesmente, do nada, quem são vocês? Muda que eu tô. O que eu tô fazendo com essa câmera na mão? Gente, eu amo trollagem. Tcharam! Já estou aqui com ele, o estragador de todas as minhas trollagens. Mas é porque eu te conheço, né amor? É, eu falei pro pessoal de casa que você me conhece muito bem, que eu não ia conseguir te enganar tão bem. Mas, ó, vou te explicar o que vai acontecer hoje. Eu vou perder memória. Simplesmente, eu vou cair da escada. Certo. Você precisa me levar até o sofá. Me pega no colo e me leva. Usa seu book. Vai ter que me levar lá, porque a gente tem que colocar a câmera, entendeu? Tá bom. E aí, precisa pegar a reação da galera. Mas você vai ter que colocar antes? Vou ter que pegar antes. Tipo, você vai pôr e vai subir? Acho que você vai pôr, né? E se você pôr e na hora que você for subir, você vai cair da escada na hora de eu subir? Ah, pode ser? Pode ser? Porque a galera tá toda lá na sala. A gente passa o tempo inteiro naquela sala, conversando. Tá todo mundo lá conversando. E aí, eu pensei, vou deixar a câmera. Vou cair da escada, vou fazer um barulhão. E vou ficar desacordada. Tá bom. Quando eu acordar, eu não vou saber onde eu tô, quem eu sou. Eu vou simplesmente perder a memória completamente. O bom ou o ruim é que a Camila faz medicina. Então, tipo, eu não sei se é possível a pessoa perder assim a memória do nada. Mas, com certeza, ela vai ter uma explicação lógica. Ou ela já vai sacar de cara. Você vai estar chamando a Camila, não é não você? Oxe. Porque a Camila, pelo menos, ela ia saber explicar. Ô, amiga, talvez... Mas, às vezes, não. Tem coisas que nem a medicina sabe explicar. Exato, exato. Quando as pessoas estão lá em coma, a pessoa acorda e fala, e aí, médico? Ele fala, não sei. É verdade. Antes de tudo, já que eu não vou conseguir, né, falar ali com vocês, porque eu vou estar sem memória, eu não vou lembrar de pedir um like. Então, deixa seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. e se inscreve neste canal, Maravilha Cherry. Como que é? É esse daqui, do... É, esse aqui. Mano, oxi. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Olha a TV, esse daqui. Oxi, João. Não, não, não. Carol, o que aconteceu? Carol. Amor de Deus. Caiu o celular. Celular, celular, celular. Carol. Carol, 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 Carol. Pega água. Amor, tem água aqui. Carol. Por licença. Carol. Assalta. Tem pulso, tem pulso. Carol, ela vai dar a cabeça? Eu não vi, ela caiu de costas, ela vai na frente dela. De costas? Ela caiu, bateu as costas. Na escada? Camila, você é médica, o que aconteceu? Amor. Não sou, mano, não sou médica ainda, né? Carol, Carol, ela tá gelada? Ela tá gelada nele, ela tá gelada. Ela tá gelada. A mão dela tá gelada, Carol. Carol, Carol, onde eu tô? Quem são vocês? Foi, amor. Quem são vocês? Hoje, Carol. Hoje, tá doido? Quem são vocês? Tá gelada. Quem são vocês? Não tá gelada não, ela tá gelada. Ela tá gelada muito lá. Calma. Despeito. Carol, onde eu tô? Me diz onde eu tô. Carol. Você tá na casa do João? João. João, seu namorado. Carol, você tá... Meus beijos. Não, quem são vocês? Quem são vocês? Não, quem são vocês? Não, quem são vocês? Pega atenção, pega atenção. Ô, chama a médica, chama a Samu, sei lá. Sai, sai. Quem são vocês? É viável. É viável. Não sei, é viável. É viável, é viável. Gente, tem caso de... Liga pra alguém. Perda de memória pós-traumática, é sério. Mas liga pra alguém. Sim, mas tem casos que não. Liga, liga pra ela. Pega o seu celular. Por favor, me fala. Não, 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 não. Você tá indo do médico, sei lá. É, é uma prece. Pega o seu celular. 9292. Não, pega o seu celular. Vou ligar. Carol. Mostra a foto. Mostra a foto da Ana. E a Carol? Você? Liga pro hospital. Liga pra hospital. Liga pra hospital. Você não lembra quem são? Que que é isso? A família é dela. Sua família. Seu pai. Carol, você não sabe quem sou eu? Não. Liga pro médico. Liguei lá, eu não sei. Gente, pelo amor de Deus, eu sou muito certo. Ela bateu a cabeça de volta. Eu não vi, eu tava na frente dela, ela tava atrás de mim. Ela caiu de costas... Tá doendo? Eu não vi se ela caiu de... Pelo amor de Deus, Jesus, ela tá de parmingal ou alguma coisa? Caraca, não tá doendo. Não tá atendendo, mano. Não sei o número do médico. Não tá atendendo, mano. Não sei o número do médico. Liga pro professor meu, sei lá, que a gente pode fazer. Liga pro médico, mas tem que ir pro hospital. Tem que ir pro palhaço, tem que ir pro palhaço, não sei. Um, nove, dois. O que? Isso é onde você mora? É na Santa Fernanda, ela mora? Misericórdia. Calma, gente, não tem informação. A gente tá falando tudo em cima da tela. É, espera. Espera, calma. Algum lugar onde você tá doendo, deixa ela. Alô, mas deu a cabeça então. Alô? Para, para, não liga, não liga, não liga. Tô com o telefone. Será que é ambulância? Não, 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 não liga, não liga, não liga, não liga. Não liga, não liga, não liga. Não liga, não liga, não liga. Não liga, gente, ele ia ligar pra emergência. Simplesmente liga. Eu tava olhando pra ele pensando, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar. Eu tô tremendo, velho. Gente, vocês me atiraram muita água na cara. Ô, eu juro que eu liguei e tô com a campainha. Eu tô inteira arrepiada. Essa menina aqui passando. Mano, eu vou matar. Mas agora deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não. Eu realmente esqueço tudo de verdade. Ela não tá mentindo, ela não tá mentindo. É verdade, não é. Gente, do nada, tipo assim, a galera, o que a gente comeu ontem era muito bom. Aí eu, o que a gente comeu ontem? Ah, não, não. Eu não sei se foi trollagem. Eu sinto o dia que eu vou acordar do lado da cara, ela vai falar, quem é? O Samu consegue saber se o Samu tá lá, porque eu cheguei a ligar. Eu liguei pro Samu, eu liguei. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais uma trollagem, realizada com um sucesso. Eu sou toda molhada. Eles me jogaram um balde de água pra eu acordar. Realmente, acordei. Não, mas parabéns. Calma, porque foi boa essa. Você não viu um minuto. Você não viu. Essa é a trollagem que eu menos esperaria na verdade. Nem eu quando. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag memora, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo muito vocês, tchau.